Música Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus! Eu quero convidar a você para me fazer companhia nesse vídeo, uns cinco minutinhos, refletindo sobre a Palavra de Deus. Hoje, do Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, de 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele perguntou, O que queres que eu vos faça? Disseram, Concede-nos, nas tua glórias, sentarmos-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus respondeu, Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu beberei? Ser batizado com o batismo com que serei batizado? Eles disseram, Podemos. Jesus replicou-lhes, Do cálice que eu beber, vós bebereis. Com o batismo que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os Jesus, disse-lhes, Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus é uma grande professora que nos ensina a viver. E que lição eu posso tirar desse evangelho de hoje? Claro que você também pode tirar a sua. Deus é criativo. Ele fala para cada um do seu jeito, né? Aqui nós percebemos uma disputa pelo poder. Tiago e João chegam perto de Jesus, isso é a menor cerimônia. Pedem uma posição privilegiada. Um à direita, um quer sentar à direita, outro à esquerda, no reino de Jesus. Pera lá. Eles estão pensando apenas num reino material. Eles estão reivindicando privilégios para eles. E o que é mais interessante é que os outros discípulos ficaram insatisfeitos. Não foi por causa do despropósito do pedido, não. É porque eles também queriam. Aqui, Jesus já havia anunciado a sua paixão. Já havia falado que estava ameaçado de morte. E eles estão pensando em privilégios. Não, é duro, não é? Pensa bem. Jesus teve que ter uma paciência enorme com essa turma. Porque eles não ficaram bons assim, rapidamente, não. Foi todo um processo de conversão. Como acontece conosco também. E aí, Jesus dá aquela lição, né? É quem quiser ser o primeiro, que seja o servidor de todos. Oh! Isso aí a gente não esperava. Porque a luta pelos primeiros lugares, isso é a coisa mais normal do mundo. Todo mundo quer ter o primeiro lugar. O maior investidor, o maior empresário, o maior vendedor, o que faz mais sucesso, o mais bonito, o que ganhou em primeiro lugar. Isso aí o mundo entende bem. E cultua o primeiro lugar. Mas Jesus fala que o servidor dele, o seguidor dele, ocupa o primeiro lugar quando serve ao próximo. E aí, aí já apertou, né? Em que lugar eu estou nessa disputa aí? Será que eu estou em sétimo, décimo? Lembrando, o primeiro lugar para Jesus ocupa aquele que se coloca como servidor de todos. Que se coloca como último. Tipo São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo sempre esteve ao lado dos últimos da fila, né? Os pobres, os esquecidos da sociedade, os marginalizados. Todo mundo quer buscar o primeiro lugar. Mas o que significa buscar o primeiro lugar para Deus? É aquele que mais serve. É aquele que entrega a vida, né? E quantos fazem isso de forma tão bonita e tão corajosa? Os discípulos vão aprender isso. Ainda não sabem, não. Que ser cristão é beber do mesmo cálice de Jesus. Beber do mesmo cálice significa partilhar o mesmo destino. dividir a vida mesmo, ser cúmplice de Jesus. É emprestar para Jesus os seus braços, suas pernas, sua voz, seu trabalho, sua inteligência. Em que lugar você está nessa busca pelo reino de Deus? Vamos pensar sobre isso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. E se você gostou desse vídeo, manda para um amigo. Vamos repartir. Vamos partilhar a palavra de Deus. Um abraço para você. Um abraço para você.